A sua majestade, Filipe VI, o Rei de Espanha. É sempre um motivo de alegria estar aqui, em Portugal, e venir a Cascais também, que rememora grandes momentos da vida, incluso da infância. Fazer para inaugurar, junto ao presidente, revelo este encuentro luso-español, organizado por as fundações Duques de Soria e Luís I, adiciona esta alegria uma satisfação sincera e profunda de ver como Portugal e Portugal generam continuamente e responsávelmente espacios de encontro, de enriquecimento mutuo e de visão e compromisso compartido ante os grandes retos do futuro, que ambos devemos afrontar na Europa, no Atlântico, no espaço mediterrâneo e africano, em tantos ámbitos do máximo interés. Obrigado. 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 Obrigado.